ooo grisado no brejão comitiva barco santinho aqui fazendo Santo Antônio aqui no Paiaguacho e aqui no brejão parceiro Júnior ele é que ia arribar uns marros lá ooo pantanal é o pantanal do Paiaguacho vinho da água graças a Deus vamos que vamos vamos que vamos vamos indo aqui água né Júnior hahaha aqui está o brejão estamos indo aqui vai arribar uma coiseira aí fazendo a união o pantanal é que é bom o o o o o o